Música Shalom meus queridos, mais uma vez estamos aqui para examinarmos mais alguma coisa do Salmo 40 Experiência de uma nova canção Precisamos entender em que circunstâncias o Salmo foi produzido Quando nós lemos o Salmo, em que circunstâncias será que ele foi produzido Para nós absorvermos a mensagem dela Só assim poderemos adequar ela à nossa situação se estamos vivendo Como aquela pessoa viveu e sentiu e produziu o Salmo Os Salmos procedentes descreveram Davi, nesse Salmo 40 Nos espasmam de uma doença debilitante Veja só que coisa Este Salmo é um cateco de alegria Que ele compôs ao recuperar a saúde completa É uma nova canção muito especial, pois descreve Emuná Inquebrantável que Davi teve no eterno E pode se renovar E se revigorar Isso pode acontecer com você Quantas pessoas carecem conhecer o que Deus pode fazer por eles? Quanto do desespero, angústia, aflição, solidão, opressão, depressão, tristeza Ausência de gosto Até pelo alimento, até pela noite de descanso Tem pessoas que me dizem que querem me matar Mas que coisa, como que uma pessoa vai chegar a esse ponto De querer tirar a sua vida Que é tão gostoso viver Apesar das lutas Em cada luta temos vitória Em cada situação conseguimos Resolver os problemas e ir para a frente Enfermidade, doença, câncer, desprezo, vergonha, perseguição, calúnia Por tudo isto e tantas outras situações que não citamos Nos desesperamos Entramos em todo tipo de situação Porque não conhecemos Ou porque não conhecem a quem recorrer Neste salmo encontramos Neste salmo encontramos um homem que talvez Se encontrasse na mesma situação que você Que ouve agora Se encontras Qual foi a atitude de Davi? Para ter uma experiência de mudança Passos que ele deu Preste atenção Primeiro No passo que um Do salmo quarenta Eu tenho esperado E esperei pelo Eterno Você faz isso Este passo é importante Na busca de uma resposta Nós queremos as coisas Muitas vezes imediatamente Mas Deus tem o seu tempo E conhece o nosso tempo Em responder As nossas orações Uma pessoa me disse Na semana Por favor Yohanan Reza Estou entrando Nos quarenta anos E não encontro Uma pessoa Que me ame Ah Eu estou amando Uma pessoa Mas eu gosto muito dele Mas espero que Deus Me traga a ele Se você não gosta Como que Deus vai trazer Para você? Você não gosta dele Então eu digo sempre Para as pessoas Que querem se casar Procure em Elohim A esposa ideal Que você quer O esposo ideal Que você quer E espere com paciência Não saia catando ali Com Facebook Com Com WhatsApp E tal Incitando um e outro Não O Eterno Responde Nossas orações De uma maneira Interessante Que nós Nos surpreendemos Segundo Esperar Confiadamente Se ele merece Nossa confiança Porque Sim Ele tem no controle Todas as coisas Nada Pode Aos seus cuidados Quando nós estamos Entregue Aos cuidados dele Mas muitas pessoas Não se entregam Aos cuidados dele Ele fica Vivendo a sua vida Seguindo Seguindo as suas Atitudes Atitudes Erradas E demais Deus não pode Interferir Na sua vida Esperar Confiadamente Se ele merece Nossa confiança Então vamos Esperar nele Confiar nele O resultado Dessa paciência Foi o que? O Eterno Se inclinou Para Davi Quando Clamou Por socorro Isto acontece Na vida De todos Aqueles Que Querem mudar O seu Quadro De desespero Ou Quer que O Eterno Satisfaça A sua necessidade Assim como diz O Salmo 37 Você entrega A ele E ele Tudo fará A ação de Deus Em favor de Davi Foi primeiro Tirou-me De um poço De perdição Qual a situação Seria essa? A semelhar Seria na situação Em que Ele se encontrava Com um terrível Espasmo Sem saúde Apertos Dívida Desavença Enfermidade Problema Com a família Dificuldade Consigo mesmo Mas ele diz Tirou-me De um poço De perdição Segundo De um tremendo De lama Imunda lama O estado Em que Davi Se encontrava Era Como disse Uma terrível Enfermidade Uma doença Debilitante Chamou De tremendo De lama Em que Em que estado Em que estado Você se encontra Sobre a rocha E por último Pôs Nos meus lábios Um novo cântico Em vez de Lamúrias Murmurações Impropérios Procurar culpados Só saia Dos teus lábios Poesias De gratidão E louvor Agradecimentos Pelos feitos Do eterno Essa é A atitude Que Deus Espera De nós Qual seria A repercussão Quando você Começa A contar A cura O livramento A solução Os feitos Do eterno Na tua vida Na tua família Nas tuas finanças Na tua vida espiritual Que que diz o salmo Passou que cinco Muitos verão Essas coisas Temerão E confiarão No eterno Nossas experiências De vitórias Pessoais Incentiva Os outros A fidelidade A lealdade Para com o eterno Experiência Não só De uma nova canção Sim Uma nova vida De total Amparo Do eterno Davi encontra Força Se inspira Nas muitas Ocações Anteriores Em que Deus O resgatou O socorreu O salvou O curou O mesmo Pode acontecer Contigo Você ama Este programa? Você gosta Dos salmos? Então Nos ajude A mantê-la no ar Anossim Brasil Espera Pela tua Generosidade Yohana Shalom Shalom O 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 Am-se-gul-la-to, am-se-gul-la-to Shamo-le-gad-e-sho, mibô-ve-a-d-ze-to, mibô-ve-a-d-ze-to